O que é isso aqui para começar mais um vídeo aqui do The Sims Freeplay no canal Gamerly 2 Vamos começar com mais um spoiler da próxima atualização de Halloween do The Sims Freeplay Como vocês estão vendo, já lançou a segunda imagem, nós podemos ver doces já atrás dos Sims Que estão sentados no banquinho, talvez eu ache que eles estejam num parque, mas eu acho que não é um parque comum É um parque de Halloween, vocês dizem, ué, isso é um parque de Halloween? Sim, se você ver ao fundo, a missão tem um chão ou algum arbusto que está com esses doces Se ninguém se lembra, algumas missões você tem que pegar aqueles milhos doces para poder coletar Faz muito tempo esse, deu muita confusão na época, mas tinha Se não for só nesse, mas teve em outros The Sims também que você tem que coletar esses itens Mas você está vendo que os Sims, eu acho que são Sims, tá? Eles são fantasiados de ursos, ou seja, dos ursinhos carinhosos E eu estou muito feliz porque eu acho que eu estava pensando Poxa, vai que a fantasia pode ser das crianças Mas agora você vê que o tamanho desses ursinhos, a fantasia, são para adultos Mas não impede nada que também tenha para criança Atrás você vê que é como se tivesse um palco montado E se você fosse assistir, né, os episódios dos ursinhos carinhosos Tem um episódio em si que eles têm uma festa, né, para todos os ursinhos carinhosos lá Que é o aniversário, eu esqueci o nome do lugar deles Mas é o aniversário lá, então todos participam e dão uma apresentação, alguma coisa Para todo mundo ser um dia de festa de muita felicidade Pode ser que tenha, né, alguma apresentação, algum show, alguma coisa assim Mas você vê também a planta, né Tem uma planta como se fosse uma árvore Que ela estivesse no outono, ou seja, acalteu todas as folhas Só sobrou a árvore, sem o caule, né Não, 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 planta só a madeira, né, da árvore Só a madeira da árvore E atrás você vê que tem outra árvore Que está com uma cor de outono, bem laranja E à esquerda, o ursinho ali, bem pertinho da cabeça dele O ursinho laranja, que seria o do doce susto Você pode ver caveiras É, caveiras Então vamos ter sim Vai ter missão de Halloween Agora outra coisa que eu acabei de notar É que nós temos detalhes em preto Nesse arbusto atrás deles Que um é o abóbora E dois são como se fosse Morceguinhos de Halloween E lá na fanpage Que é onde tem Justamente, está tendo essas imagens Já está com 199 comentários em inglês, né Não sei se todos são em inglês E 137 compartilhamentos É, e está escrito assim Somente em Sweet Spoken Is coming to The Century Play Ou seja, alguma coisa doce e assustadora Está chegando no The Century Play Aí tem o seu blusinho da abóbora Então eu acho que sim Finalmente vamos ter uma missão nova Eu espero que esteja uma missão nova E não só isso Traz as missões antigas Para quem não fez também, né Tem algumas missões que são bem legais Então essa é a imagem da atualização Eu espero que vocês tenham gostado Porque eu estou muito animada Justamente eu estava indo na fanpage Fazer um comentário Para ver se eles Em alguma atualização futura Se eles atualizavam aquela cidadezinha Da outra cidadezinha Que elas já estão na atualização Sei lá quanto Três anos Sei lá quanto Três anos Três anos Ou oito, né Oito Quase nove anos De The Century Play E nada daquela cidadezinha Atualizar Que é para a gente poder Não precisar ficar adicionando Tantas pessoas Porque nem todo mundo tem Está começando o jogo, né Não tem E aí eu ia pedir isso Que talvez eles lembrassem Que abandonaram o evento do mercado Não atualizaram aquela cidade Para a gente fazer as missões sociais Então eu acho que é uma coisa de lembrar Eles que se alguém pedisse muito Muitas pessoas pedissem Eu tenho certeza que eles iam fazer alguma coisa Para atualizar Porque nem a ilha misteriosa Naquela cidade tem Então eu espero que vocês tenham gostado